Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower. E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui mais uma vez, o nosso lindo e ótimo chapéu de boia. Chapéu de boia. É, é, estamos no Overpower. Desculpa, eu gosto muito de chapéu de boia. Gente, as galinhas aqui, as galinhas de lápis fizeram uma casa aqui na árvore. Tadinha delas, fica aí, fica aí. E como vocês viram no título, hoje nós vamos fazer uma coisa da Overpower. Nós vamos fazer uma farm 100% automática de singularidades. Com S no final, porque é mais de uma, é duas, galera. E no futuro é até mais, quem sabe, né? Enfim, mas antes de começar o vídeo, eu queria falar um bagulho pra vocês. Galera, é o seguinte, eu percebi que a gente tá começando a chegar perto dos 500 mil inscritos. É um número muito grande e muito surreal pra mim, porque eu nunca achei que eu ia chegar a esse número. Então, não sei se vocês querem, mas eu gostaria muito de levantar alguma coisa diferente, sabe? Eu tô com dois planos, eu vou contar pra vocês. Um, eu queria fazer um vídeo especial quando eu cheguei a ser 500 mil inscritos. Eu nunca fiz especial no canal, acho que eu fiz uma vez só nos 100 mil inscritos. Porque eu não sou muito de fazer vídeo especial, porque eu considero pra mim que todos os vídeos são especiais. Porém, eu queria fazer um vídeo diferente do que eu faço normalmente. Então, eu tava pensando o seguinte, que tal eu fazer um vídeo, exemplo, ainda não formulei a ideia certinha, mas eu preciso fazer um vlog ou algo do tipo, respondendo perguntas ou até outras coisas, mostrando um pouco mais da minha vida num vídeo de 500 mil inscritos. O que vocês acham? Não sei, comentem e deem ideias. A outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, já que todo mundo me chama de lajota, de lajota de uma forma carinhosa, o que vocês acham da gente fazer o lajota 500k, mano? Então, quem quiser, mano, comenta aqui no vídeo quantas vezes quiser poder comentar 10 mil vezes lajota 500k. E se você quiser, pode comentar nas redes sociais também e pode ficar à vontade pra me marcar. Tá tudo aparecendo na tela aqui, ó, Instagram e aqui Twitter, beleza? E já que eu falei tudo isso aqui, gostaria rapidão de avisar que nós temos um Discord que tá aparecendo aqui na tela. É bem legal, tem muita pessoa que gosta do canal lá conversando, é bem divertido. Então, se quiser, entra lá e também aproveitar rapidão pra falar, se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos. Se você não for inscrito, por favor, dá uma chance, se inscreve. Se você não gostar, você pode se inscrever depois. E também aproveita que já desceu, deixa gostei do vídeo pra chegar a 10 mil gosteis, galera. Enfim, é isso. Desculpa ocupar tanto tempo do vídeo falando essas coisas, tá bom? Tá, pra quem não viu, o último episódio não tá ligado que a gente fez uma fábrica. A gente fez a fantástica fábrica de singularidades. Olha que legal a nossa barriguinha de singularidades, mano. Da hora, né? Lá é onde a gente vai colocar todas as nossas máquinas. E eu falei pra vocês que eu ia começar a movimentar isso, porém eu não consegui fazer tudo. Como vocês podem ver, eu já tirei algumas coisas. Eu ainda não tirei tudo, porque eu vou tirar tudo com vocês hoje, porque ia chegar uma hora que eu ia ter que fazer tanta coisa que eu ia ter jogado em off demais, e não ia ficar tão legal. Bom, deixa eu visualizar pra vocês o que eu fiz em off. Eu fiz a versão evoluída desse cabo aqui, eu fiz o melhor cabo que dá do... Eu acho que é o melhor cabo que dá do Ender.io. É o próximo desse aqui, então não sei se tem melhor. Eu mudei a bateria pra cá, eu fiz uma aloe smelter finalmente. Eu usei a do Apple pra fazer um recurso lá. Eu falei, quer saber, vou fazer a minha logo. Eu fiz uma aloe smelter, tava precisando. E eu movi as coisas lá pra dentro. Então deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. E eu queria mover tudo hoje, se possível. Tá bom. Aqui eu fiz um elevador, já mostro lá em cima pra vocês. E aqui eu coloquei essa madeira no chão. Eu também não sei se eu mostrei em vídeo. Mas é o seguinte. Aqui embaixo tem tudo aquele cabinho lá de passar líquido que a gente já tinha antes. Eu só fiz mais que precisou, né? E aqui eu coloquei as vacas de lava. Hoje eu quero lotar de vaca de lava. Eu fiz questão de fazer os negocinhos aqui. Porque eles são os mais chatos de fazer em off. Mas as vacas eu vou fazer junto com vocês ainda hoje. Daí toda vez que uma vaca gera líquido que a cada 3 minutos. Ela vai lá e gera um balde da lava, se eu não me engano. E esse balde da lava gera uma boa energia. Enfim, a nossa lava sobe por aqui, nesse tubo. E vem parar aqui, que é na nossa zona de energia. Bom, a nossa lava vai ser distribuída entre esses 6 Magmatic Dynamo. Que por sinal, eu deixei espaço pra colocar mais 8. Se eu quiser colocar mais carro, eu posso colocar até mais no futuro. Porém, eu não tenho o Dynamo agora e eu não tava muito afim de fazer. Daí eu fiz essa quantidade. Daí, como a energia não tava girando toda hora, porque não tem muita vaca de lava ainda. Eu fui lá e coloquei uma geração de carvão aqui e uma ali. As outras que estão lá fora nem tão sendo usadas, pra ser sincero. Enfim, com isso tudo, eu percebi que a nossa energia não tá dando conta de tudo. Então, nós vamos ter que fazer mais vacas. Então, eu deixei pra fazer aqui com vocês no vídeo. Aqui desse lado, eu tô pensando em botar lá em cima do applied. Ou botar ele lá na nossa casa, eu ainda não sei. Eu tô achando que eu vou ter que deixar aqui dentro, por causa que se for fazer crafting automático, vai ocupar muita máquina. Eu quero também fazer mais conto compressor e por aí vai. Bastante coisa, né? Legal, né? A única coisa que eu pensei em deixar aqui fora, mesmo assim, é esse enchanter. Só que eu queria mover ele mais pra lá ali, quem sabe do lado, sabe? Porém, eu não quero deixar ele aqui na frente, porque aqui que é a nossa entrada e tal. Enfim, foi isso que eu fiz em off, basicamente. Agora, já que a gente vai ter que fazer muita coisa hoje, eu acho que a gente devia, tipo, dar uma geral na nossa vida logo. A primeira coisa que eu queria fazer pra nossa geral na vida é o seguinte. Em um dos vídeos passados, eu tava comentando com vocês que tem uma máquina que faz a mesma coisa que o mod Ciclick fazia aqui, só que a gente teve que tirar. Eu tava pesquisando. E a máquina que tá mais me fazendo falta é aquela de reparar itens com eletricidade. Eu descobri que no Actualy Editions... Nossa, falei bonito, né? Tem um item chamado Item Reparer. Reparer. Editor, bota o Google falando esse bagulho, que eu não sei falar isso aqui não. Nós aprendemos na próxima a gente falar bonito. Item Reparer. Enfim, pra fazer ele é até que de boa. Eu preciso de Empowered Diamantini Block Crista... Nossa, Empowered Diamantini Crista Block. Se eu não me engano, é bloco de diamantini, que é diamante, tá com aquela máquina, clê, clê, clê. E azul, beleza, fácil. Mas é quatro, isso que é o chato. Empowered Enori Crista, eu quero só botar um... Eita, esse aqui é difícil. Ah, não, mas a neve tem que ir na nossa montanha, então não é tão difícil. Ah, tá, barato, barato. Tá, e o último bloco... Ok, ok, nossa. Usa bastante coisa, tá? Eu não esperava por tanta coisa assim. Vou pegar esse diamante aqui e vou quebrar tudo. Enfim, ela é uma máquina que vai ser muito útil na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta, porque eu me conheço, que se eu não fizer ela agora, eu não vou fazer nunca, por mais que eu precise. Então, vamos fazer já que eu tô com vontade. Vamos aproveitar que eu tô com pique. Tá bom, vamos começar pelos coil. Vamos pegar oito redstone. Vamos botar nessa máquina aqui. Por enquanto, ela ainda tem energia. E o por... Ah, não, ela sempre vai ter energia, né? Ou não? Vamos lá, tem que fazer dois coils desse, né? Opa, vai faltar mais um backcorder, tá bom. Beleza, fizemos os dois coils que precisava. Agora, então, vamos pro Ender Casing. Pra fazer ele, eu preciso de Empowered Diamantini, que pra fazer é Diamantini, que pra fazer é Diamantini. Tá, eu vou precisar de quatro diamantes, mais quatro blocos de diamante. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E mais um, dois, três, quatro diamantes. Beleza. Foi. Tá, o problema é que eu preciso fazer a versão Empowered dele. E eu vou ter que... Nós vamos ter que remontar uma máquina que a gente tirou o nosso Empowerer, por causa que ele tava ocupando espaço onde a gente ia construir. Mas, é de boas. Deixa eu ver se tem um espaço em algum canto aqui. Tá bom. Já que eu vou ter que passar energia aqui, vou tentar passar bem na gambiarra mesmo, só pra funcionar. Eu não sei se assim ele vai funcionar, mas tamo na torcida aqui, né? Quem não deve, não teme. E deixa eu ver como que era feito assim, tem que faltar aqui agora. Esse daqui, eu tenho que colocar duas clay e azul, tá bom. Corante azul claro tá feito. Agora vai faltar um pouquinho de argila. Deixa eu ver se tem perto de casa aqui, porque geralmente eu tô pegando longe de casa, né? Mas como agora é pouquinho, eu vou pegar daqui, né? Tem problema não, eu acho. Opa, argila. Boa, pegamos bastante argila ainda, caraca. Tá, vamos ver se vai funcionar. Um desse daqui aqui, um aqui, um, um e foi. Tá, beleza. Nós vamos fazer esse processo mais três vezes, então. Pronto, gente. Seguinte, vocês perceberam que tem cinco blocos em vez de quatro, né? Eu tava percebendo uma coisa, ó. Eu vou usar quatro blocos, beleza? E aqui eu vou ter que usar mais quatro diamantes. Pra fazer cada diamante, eu uso duas clay, um bloco de clay e um corante azul claro. Pra fazer o bloco, eu preciso da mesma coisa. Então, eu fiz um bloco, é mais barato. Eu só vou pegar bloco e transformar em diamante. Pronto, eu, tipo, sei lá, percebi isso do nada. Falei, opa, economia de itens, né? Enfim, deixa eu ver aqui como que tá no nosso processo. Ó, falta os itens de cima e os itens daqui de dentro, né? Eu acho que isso aqui a gente tem. Tem, tem, tem. Ender case e nós tem. Então só falta os itens aqui de cima. Ó, que GG. Tá bom, vai precisar de empolher de enori crystal. Pra fazer, eu preciso de uma bola de neve fácil, um botão, uma pedra e um corante cinza. Beleza, beleza. Um bloco de ferro, uma cobblestone, um botão e uma pá. Vou pegar uma pá de auto-smelte só pra ver o que acontece quando quebra a neve. Auto-smelte na neve gera duas, tá? Por essa eu não esperava. E aqui tá nosso corante cinza. Então, bom, acho que já foi, GG. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Vomita o bloco de ferro aqui e ativa. Caraca, tô ficando bom nesse mod, né, gente? Olha, pra quem desacreditou em nós, olha a família. Beleza. Enquanto a máquina aqui tá indo, eu tava pensando em ir lá desligar a mineradora automática por causa que eu acho que ela já lotou. Vamos ver. Um, dois, três. É, ela já lotou. Tem mais 900 minérios, aparentemente, pra pegar, mas... Não vou pegar agora, não. Só vou parar ela mesmo. Vamos pegar a diamante aqui, ó. Quase um pack de diamante. É, vamos pegar só esse aqui. Depois a gente vem aqui e pega o resto. Joga as diamantes no sistema, né? Nunca sabe quando... Diamante sempre precisa. E, ó, nosso bloco tá pronto. Pega aqui ele, faz as estrelitas, joga pra cá e item Repair. Tá feito. Vamos botar ele na energia aqui e ver como que ele funciona. Tá, bota a picareta e ele vai gastar energia. É, exatamente isso. Olha que ótimo. Então, bom. Tá bom. O nosso próximo passo é, como vocês estão percebendo, o item não tá reparando sem parar por causa que a nossa energia não está infinita. Então, a gente vai buscar um pouquinho mais de vaca de lava lá no Nether. Daí a gente vai conseguir ter energia o suficiente pra começar a mover todos os nossos itens aqui pra dentro. E daí, nós só vem e faz a nossa farm 100% automática de singularidades. Isso vai ser da hora. Tá, mas antes, deixa eu ver quantos espaços pra vaca aqui tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho seis couros, então eu acho que eu vou arrumar mais um. Uh, ó, ó, ó. Gente, deu uma agradecida na plantação. Vamos passar aqui e pegar aqui toda hora, nós estamos precisando de trigo. Então, olha, aproveita e pega. E semente também estamos precisando. Beleza, então agora que nós já temos os couros aqui, ó. Tenho sete. Vamos ver se eu tenho os baldes aqui. Tenho nove baldes. Beleza, preciso de oito. Então, vamos ficar pra cá. Cadê nossa crafter? Nossa, é a crafter basic em crafting table. Vou vir pra cá. Pegar nosso machado de volta, que eu deixei ele reparando aqui. Vou reparar o nosso tiso, vai. Pior que esse bagulho aqui gasta muita energia pra reparar. O outro usava bem menos, né? Mas dá nada. Quando a gente tiver que energia atunada, vai ser de boa. Enfim, vamos lá pro Nether, gente. Ah, e eu não sei se vocês já perceberam alguma vez, mas o meu portal do Nether é dois em um, ó. Se eu vim aqui no Nether passar, aqui atrás tem um portal pro aroma. Enfim, vamos pro Nether, vai. Pronto, tamo aqui no Nether, beleza, suave, suave, beleza. Temos aqui os nossos inimigos diários, que é o Winter Skeleton. Nem vou matar, nem vou matar, nem quero briga, nem quero briga. Tô de boaça hoje, tô familiar. Só quero vir pra cá, assim, ó. Vim bem aqui, segurar uma estilínea com a força máxima e chegar assim, ó, e tem! Aí, ó, foi. Tá, tava pensando aqui, aproveitar que tamo aqui no Nether, pegar já uns quartzo, que tamo precisando toda hora, não precisa de quartzo e não tem. Ó, pegamos um pack e meio de quartzo, quase dois packs, tá ótimo. Tá, então agora vamos só pegar umas lava aqui de boate e começar a craftar nossos itens. Boa! Sete vaquinhas de lava, saindo no Capri, ropo, ropo, ropo. Vamos pra casa, vai, vamos. Deu mesmo para falar besteira, vamos pra casa. Aliás, vamos colocar nossa basic crafting table aqui no nosso, na nossa sala de máquinas também, né? Vai ficar bem legal. Tipo, acho que vou colocar ela bem aqui, olha, porque ela simboliza as vacas. Enfim, pega a nossa vaca, espalha ela aqui bem de boas e vamos pegando uma por uma e colocando aqui. Ah, quero ver faltar energia aqui nessa buçanga agora, mano. Pronto, todas vai demorar um pouquinho pra gerar, né? Então, vamos dar uns cinco minutinhos e a gente volta aqui ver como que tá a situação. Gente, eu tava pensando aqui, pra gente poder mudar o nosso sistema de lugar, a gente vai precisar ter muita energia em estoque. Então, eu vou esperar as vacas lá gerar. Enquanto isso, pra não jogar o tempo no lixo, eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer a área daquela mesa de encanto da enchanter. Vamos ver, ó, eu preciso de um lugar de mais ou menos 3x3, né? Vamos marcar tudo. Aí, ó, vamos pegar o meio do lugar e vamos fazer um buraco. E esse buraco, ele vai passar até aqui dentro. Agora, até que área daquele dentro, eu não sei. Por enquanto, vamos deixar aqui. Eu acho que provavelmente eu vou acabar colocando o nosso sistema do applied bem aqui. Então, o que tá até aqui, a senhora? Me parece uma ideia boa. Bom, falta quase um minutinho pra todas as vacas gerar, então acho que tá indo. Deixa eu aproveitar, eu vou vendo o que a gente já tem pra adiantar aqui, né? Puts, desse cabo roxo a gente não tem mais nenhum. Ó, o que a gente precisa é... É, a gente precisa de ME Glass Cable Fluix. Pra fazer ele, eu preciso de Quartz Fiber e Puri Crystal. Vamos ver se dá pra fazer algum, né? Eu não lembro o que a gente tem, tanto que a gente não tem. Falta o cristal puro, né? Tá bom. Pra eu fazer esse cristal que eu preciso... Gente, essas coisas do applied eu não consigo decorar, é muito difícil pra mim. Tá, eu vim aqui, eu quebro todos esses 20 aqui. Pego Quartz, eu tenho que pegar 20 também. E acho que era Redstone também, não lembra? Aliás, deixa eu ver se tem algum esquema pra eu pegar a minha Redstone e eu fazer ela direto do minério. Porque é muito chato pegar o minério e ter que esquentar. Não dá pra eu esquentar o minério normal de Redstone. Quer saber? Eu vou literalmente esquentar meus minérios de Redstone depois. E se eu pulverizar, o que acontece? Ô, se eu pulverizar, dá 6! Ah, eu vou pulverizar essa Redstone, é agora. Vou pegar um pack de Redstone e vou botar no Pulverizer lá. Enfim, vamos largar aqui e vamos ver o que acontece. Enfim, continuando aqui o nosso bagulho do applied, nós vamos vir aqui nessa poça da água, jogar 20 desse, 20 desse, 20 desse. Uh, boa, foi, 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 foi. Temos 40 Flux Crystal. Tá bom, agora a gente vem aqui, espalha eles pra cá e faz uns cabos. Deu pra fazer 8 só? Tá, 8 é pouco, mas se marcar é o suficiente. Tá, vamos ver se nossas vacas geram lava. Ó, já geraram e estão pra gerar de novo, ó. Então vamos subir aqui e ver como que tá a nossa geração de energia. Eles ainda tem um pouco de lava, beleza? E eu tô mandando bastante energia, mano. Tá, isso é ótimo. Tá, isso significa então que a gente tá começando a acumular lava e energia. Se continuar assim, logo, logo eu posso fazer uma bateria. E também isso é um outro sinal pra gente saber que a gente já pode mudar nosso sistema de lugar. Então vamos começar isso agora. Primeira coisa pra gente fazer a importação do nosso sistema é colocar o nosso enchanter aqui. Vem aqui embaixo, coloca um MA Import Bus. Configura pra ele importar somente essa barra aqui. E cabe a tudo, cabe a tudo. Tá, tá tudo cabeado aqui nessa parte. Depois eu tampo ali, bonitinho. Gente, na real, eu tava tentando entender o motivo de existir o cabo do applied pro Ender.io. Mas eu acabei de descobrir, então deixa eu quebrar tudo isso aqui. Puts, na real eu nem posso quebrar, eu tenho que ligar o nosso sistema. Quase que eu fiz bobeira, gente. Eu preciso vir aqui e tentar craftar esse daqui, vai dar? Tem que fazer mais com do Ender, né? Gente, eu tava pensando aqui e eu vou ter que fazer o cabo do Ender.io. Porque senão eu vou ter que gastar muito espaço, muito mesmo. Daí com o cabo do Ender.io, eu literalmente só vou facilitar esse trabalho. Não sei se vai funcionar exatamente como eu quero, né? Mas estamos na torcida. Bom, aqui tá escrito que tá ligado. Eu não sei se é exatamente assim que funciona, mas, né? Esperanças The Last Die, entendeu? É a última que morre. Na teoria, eu boto um desse daqui. Aqui, eu quero colocar o cabo aqui. Bom, eu fiz aqui um esquema que é pra conseguir juntar o Applied com o Ender.io. Mas eu não tenho certeza que vai funcionar, não. Por isso que eu nem tô explicando aqui no vídeo. Porque é uma coisa que eu nem sei fazer, então tá meio complexo pra mim, beleza? Gente, não sei se tá certinho, mas na teoria é pra que tudo tá funcionando legalzão. Tipo, a energia tá passando pro sistema do Applied e vai passar por tudo aqui pra pegar todas as nossas máquinas. Vou tentar transferir todas elas e vamos testando com o tempo. Mas a minha ideia em si é legal, vocês vão ver. Aí, na real, agora como eu coloquei um cabo que passa mais energia, que é o cabo mais caro que eu achei pra fazer. Que na real nem é tão caro, é só pegar o cabo daquele cabo amarelo lá e colocar uma enderpeel. Ele tá conseguindo manter a energia boa pra reparar os itens, isso é legal. Eu vou ter que fazer uma curvinha aqui embaixo, botar o capacitor. Não sei o porquê, mas o nosso Aloysius Meltzer fica recusando a energia do Ender.io, eu tenho que fazer desse jeito. Enfim, acho que agora vai funcionar. E agora, por último, mas não menos importante, a nossa máquina de fazer singularidade. Só que da hora, boa. Já transferi uma grande parte das nossas coisas. Porém, eu não posso fazer o vídeo inteiro fazendo faxina. Então é o seguinte, já sabemos que a nossa farm de energia aqui agora tá bem melhor. Agora que a gente já testou tudo, já tá mandando tudo bem legal. Dei uma organizada básica aqui. Agora eu vou terminar de fazer a faxina. Eu vou pegar tudo que tá aqui, vou mover pra lá de uma forma organizada. E daí eu vou pensar como que eu vou organizar as máquinas aqui. E daí quando eu voltar, nós faz bem da hora a nossa farm de singularidade. Caraca, eu tô gravando o vídeo de hoje, tá bem legal, tá diferente, sabe? Tá da hora, tô gostando, gente. Quem estiver gostando também, comenta aí e deixa o gostei, beleza? Comenta pra mim que é muito importante pra mim saber, sério. Tipo, muda o meu dia. Eu leio um comentário, tipo, elogiando o vídeo, elogiando algo do tipo, elogiando a edição, qualquer coisa. E eu vou lá, leio o comentário do coração. Cara, muda o meu dia, de verdade. É muito bom. Eu ganhei que vocês me dão, então, brigadão, de verdade, tá? Não sei nem se eu agradeço o suficiente, mas... Caraca, obrigado mesmo. Caraca, galera, vocês não têm noção. Passou uns 15 minutos e meu cérebro explodiu. Vou mostrar pra vocês que legal, ó. E aqui tá uma bagunça ainda, eu não mexi nada aqui fora. Bom, primeiro que eu vou ter que esconder aqui assim por enquanto, depois eu arrumo aqui melhor. Segundo, aqui fora tá funcionando literalmente normal, igual tava funcionando antes. Beleza, o item sai daqui, passa lá pra baixo. E agora que entra a mágica. Eu fiz literalmente um craft 100% automático de singularidade, mano. Eu nem sei como eu consegui fazer uma façanha tão grande. Tá, deixa eu explicar pra vocês. Tá uma gambiarra do caramba. Tem um inscrito que tá me ajudando lá pelo Instagram, mandando algumas mensagens sobre applied. Eu tô tentando pegar tudo que ele tá passando pra mim e tentando usar. Então, vamos ver se tá funcionando bem, né? Aqui tem o nosso sistema de baús do applied. Eu coloquei um cabo aqui ligado no nosso energia receptor, só pra ele ter acesso ao sistema. Daí, de um lado da fornalha, eu mandei ele pegar automaticamente, sempre que for disponível, carvão. E do outro lado, eu mandei, sempre que for disponível, pegar carne de porco. Eu fiz com a carne de porco pra testar, beleza? Eu peguei algumas outras formas e joguei aqui no sistema. Daí, vai esquentar a carne de porco, obviamente, né? E daí, aqui por baixo, ele vai pegar a carne de porco, vai subir ela aqui e vai jogar ela dentro do nosso quanto compressor. Que também, por sinal, ele tá recebendo energia. Quando receber a carne de porco no quanto compressor, ele vai lá e joga aqui dentro pra fazer a singularidade. Eu posso pegar a singularidade e mandar ela ir pro baú direto. Mas como gera tão pouquinha singularidade, eu não vou. Eu vou deixar o negócio aqui de boassa, normal. Daí, quando juntar um pega de singularidade, ele vai travar e vai ser legal. Quero ver isso. Agora o bagulho é, eu posso gerar dois tipos de singularidades. Então, por que eu não vou lá e automatizo mais um tipo de singularidade, mano? Tá literalmente 100% automático. E como eu falei que o vídeo de hoje é ser farm de singularidade 100% automática, a gente vai fazer isso com a outra. Só que, galera, tem alguns itens que vai faltar. Tipo, vai faltar ME Sport Bus. Então, deixa eu fazer algum aqui, ó. Tá, tem que fazer esse aqui, ME Sport Bus. Vamos ver o que vai faltar. Vai faltar só um pistão? Ah, caraca, aí fica de boa, né? Eu achei que ia faltar os negócios, ia fazer o maior show aqui no vídeo, mas tá, tamo que tamo. É um ou é dois? ME Sport 1, ME Sport 2. Tem que fazer mais um. Será que vai ter pra fazer mais um? É, pro segundo não teve, pro segundo não teve. Então, agora vai trazer os itens aqui pra fazer, hein? Nossa, e galera, vocês não tem noção o como é diferente e legal fazer automação, tipo, com os mods. É a primeira vez na minha vida que eu faço alguma coisa, sempre sendo automática, sem pegar nada da internet. Só usando meus conhecimentos e as coisas que eu aprendi. E, caraca, é muito legal, ó. Vocês não tem noção. Pena que gasta muito tempo, senão eu faria mais vezes. E, bom, pra caso alguém queira fazer em casa, o processo é bem simples. Tu vem aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês, porque eu consegui aprender e eu tô feliz com isso. Eu quero passar pra vocês, galera. Ah, e só pra deixar claro, eu tenho certeza que tem algum modo mais compacto e mais inteligente de fazer, tá? Relaxa, gente. Mas se souberem, pode comentar que eu quero aprender, tá bom? Primeiro passo é o seguinte. Você precisa ter 2MA Sport Bus. Beleza, olhando aqui, outra coisa que eu vou precisar é de mais uma fornalha de Superium. Não, na real, nem vou precisar, nem vou precisar, nem vou precisar. Essa outra singularidade, ela é mais fácil ainda de ser feita. Então, não vou precisar disso tudo. A única coisa que eu vou precisar nela é uma barra disso daqui que eu vou precisar. E eu vou precisar de outro quanto compressor. Vai ser fácil. Beleza, já pegamos os itens aqui pro quanto compressor. Tá feito, ótimo. Vamos colocar ele aqui. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. XP Singularity. Pra fazer a segunda área de XP, a gente precisa de um Ultimate Catalyst, que é o mesmo que precisava no outro. Então, bom, o que a gente sabe fazer, né? Tá, pra fazer o Ultimate Catalyst, a gente precisa de 4 Ultimate Componente. Ah, vai ser fácil. Eu não tenho esmeralda. Gente, eu acho que eu não tenho esmeralda. Vamos pedir pro Deletinho. Vai que ele tem, peraí. Beleza, galera. Vim aqui na base do Delet. Mandei mensagem. Mozão, tem esmeralda? Ele falou, oi, tenho. Eu falei pra ele me dar um pouco, esperando ele aparecer. Se eu não me engano, o Delet fez aquela farm de árvore de minério, né? Ah, ele tem muita esmeralda. Só que eu não vou pegar aqui, né? Vou esperar ele responder. Ah, ele tá ali, ó. Ai, meu Deus, você tá com coronga. Tadinho. Aí, galera. Deletinho, me deu esse esmeralda aqui e pedi pra ele dar um oi pro vídeo. Vamos ver se ele vai dar um oi pro vocês. Deletinho com coronga. Ele me passou coronga, gente. Aqui, ó. Tira a prendida dessa parte aqui do vídeo e posta lá com a hashtag Lajota500k. Vai, eu e o Deletinho com coronga. Ih, galera. O Deletinho não deu oi pro vídeo, não. Ele tá em live. Eu acho que ele tava olhando o chat lá dele. Ele não viu. Enfim, temos nossas esmeraldas aqui. Vamos continuar nosso negócio aqui. Aí, ó. Pronto. Ultimate Catalyst tá feito. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Daí, ó. Vou ensinar vocês. Olha que da hora. Você vem aqui e você bota uma barra. Ele vai sugar essa única barra. Fácil. Depois que ele sugou essa primeira barra, ele já tá setado com a singularidade certa aqui, ó. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro, tu passa o cabo de energia. Coloca um modo só inserir. Pega um ME Sport Bus. Coloca ele aqui dentro. Tu seta ele com o minério que você quer que ele fique colocando, né? Eu quero colocar essa barra, então eu vou colocar ele aqui. Bota um cabo normal do Applied. Aqui, ó. Um cabo normal do Applied. E depois, pode colocar esses cabos dentro do que ele gruda. Não sei por que, mas gruda. Daí, agora, a gente tem que conectar um cabo com o outro. Ele já tá conectando aqui? Não. Tem que conectar ele aqui, ó. Daí, esse cabo junta com esse, que junta com esse. Mano, é uma cabaiada. Uma cabaiada. Mas, na teoria, se tudo tiver certo, já é pra tá fazendo. Vamos ver se eu consigo automatizar isso aqui também. Ó, já tem 11, 12, 13. Tá indo. Então, ó. Toda barra encantada que estiver aqui no sistema, ela vai ser automaticamente mandada uma por uma aqui. Assim, fazendo a nossa singularidade. Sem falar que tá mandando energia também com o melhor cabo que a gente tem. Caraca. Ó, tá indo, hein. Tá indo, hein. Tá uma cabaiada aqui embaixo? Tá, mas tá indo. Na real, eu acho que eu até consigo melhorar um pouco essa cabaiada. Quer ver? Se eu botar um cabo aqui, outro aqui e outro aqui, dá pra tirar esse, esse e esse. Deixa eu só ver se eles não estão conectando. Não, não, não. Tá funcionando ainda? Tá funcionando ainda. E ó, gente, já temos duas singularidades de jazz aqui. Ó, que da hora, mano. E essa aqui tá indo, ó. Tá indo, tá indo. E pronto. Só com isso daqui, nem parece que a gente tem uma farm 100% automática de singularidade, né? Uma coisa que eu também tava vendo, a gente carregou essa chunk aqui toda. Carregou essa chunk aqui toda. E ali em cima, carregou mais uma chunk toda. Então, significa, deixa eu ver pra ter certeza pra falar pra vocês. É, a nossa fábrica inteira está carregada 24 horas por dia. Menos aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Esse aqui não tá. Ou tá? Não, tá sim, tá sim. Aqui também tá. Então, dentro da nossa fábrica toda, está tudo 24 horas por dia carregado, mano. Gerando, gerando. Caraca, mano. Que da hora, que da hora. E bom, agora o que eu não sei essa fazer é literalmente arrumar o caminho daqui. Tirar essas pequenas coisas. O que que falam? Que elas, a maioria, tudo vai virar baú. Então, tipo, só essas daqui que eu vou colocar lá atrás, tudo vai virar coisa pra baú. E também, a gente tem que pegar a nossa farm de carne, que é a farm de singularidade do Jazz Ghost, e trazer ela pra cá. E eu tenho um jeitinho de deixar ela compacta e eficiente. Mas, isso vai ficar só pro próximo episódio, gente. Então, quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Comenta quem gostou do vídeo. É difícil trazer uns vídeos diferentes como esse. Então, não sei se vocês gostam ou não. Mas, eu queria fazer um bagulho bom. E eu fui atrás. E eu acho que eu consegui fazer. Então, eu espero que tenha ficado um vídeo bom. Eu não tenho certeza se ficou. Por causa que eu nunca gravei vídeo assim. Então, bom, vamos descobrir juntos, né? Enfim, é isso. Beijo pra vocês amanhã. É mais, falou e oba!